Quem apareceu, achou, gente, nossa, eu já dormi até bem mais tarde, porque eu tava muito cansada, eu saí do Ribit Club, do Ribit Club, do Ribit Club, tô indo agora ao show do Brine e Davi, as meninas foram pra um barco do Australian Gold e falaram, gente, tô muito cansada, não vou não, eu fiquei dormindo, eu tô indo pra lá, não sei se as Paraíba tão indo também, mas eu tô indo. E eu tô na dieta do misto quente, eu só tomei café da manhã, agora me deu vontade de comer misto quente, eu vou comer misto quente, tinha que comer comida, tinha, mas vou comer misto quente não. Tomei um banho, voltei, gente, fui comprar cabelo pra fazer dread, vou fazer um dread de dois, acho que dois, um aqui e o outro do lado. E... o que mais? Esqueci o que eu ia falar. Esqueci o que eu ia falar, ia falar alguma coisa? Esqueci. Se tá ruim pra mim, imagina, pra escala de que ralou a canela. E a teta? E a teta? E a teta? Como é que é isso? Noronha e se em Barra Grande, sim. Não é só em Noronha, não, viu? Nós tá sabendo, não é? Tá acontecendo. Tá acontecendo várias coisas. A gente tá sabendo. Obrigada, viu? Noronha e se...